Próximo Aqui é o crime, tá entendendo, irmão? Um alôzão aí, um salve-salve aí pro irmão Rafael aí Lá de redenção É o vício que pode apresentar lá Olha o que ele vai falar É o fuzilzão Um salve-salve aí pro irmão Rafael lá de redenção Fica na paz aí, irmão Estou mostrando aqui Mostrando pro pessoal entender como a violência, esses elementos estão no sentido Acre Eles estão falando, vou mandar um salve aí pro Acre e tal Naquela linguagem de malandro, de que não presta Mostrando aí o armamento poderio Dizendo que vem pra aterrorizar o Acre e Rondônia Só que isso aí, eu vejo até que pode avançar Estão fazendo uma mídiazinha Pra ele mostrar seu poderio, mas O armamento, eles estão mostrando que tem E aí, doutor Nesson, que é oriundo ali de Guajara, Mirim Só sabe disso Nós temos uma fronteira, Rondônia tem uma fronteira extensa Armamento entra toda hora HK, fuzil Rapaz, eu fico vendo assim, é um poderio que esses meninos têm E a polícia militar do estado de Rondônia é ponto 40 É um fuzil 762 de 1975 É uma, sabe, é um armamento totalmente obsoleto É um armamento totalmente obsoleto E essas crianças aí, pode ter certeza Se pegar, corta a cabeça de qualquer um, menino E corta é com arma mesmo E arrebenta E aí, o que eu estou cobrando Senhor governador Secretário de Segurança Vamos trabalhar nosso sistema de inteligência Vamos usar os guardiões da vida Que devem ter aí comprados Pra interceptar essas figuras Não pra ficar preocupado com o parlamentar, não Ou aqueles que atentam contra o governo Ou falam contra o governo Tem que estar preocupado com isso aí, ó Intercepta todo mundo Que o super guardião, aí eu quero te explicar pra todo mundo Qualquer um que falar aqui, ó Em um outro telefone Ele consegue interceptar Pela, pelo áudio, pela voz Pela voz Então são isso que o governo tem Um aparato, tem recurso E mostrar seu poderio E quando prender, prenda Não venha fazer aqui um Um HC Pode falar, meu presidente Música 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 Música